Olá, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft e PowerPoint, vamos ver agora a trajetória de animação. Então veja que há pouco nós estávamos animando aqui individualmente os componentes de cada slide. Para a gente trabalhar agora com trajetórias de animação, que é um pouco mais elaborado, vou pegar o modelinho pronto aqui, o novo, os templates. Vou pegar aqui educação e vou pegar este modelinho, até já estava lá, agora já saí. Esse modelo, esse modelo aqui. Ok, vou mandar criar. Tá, então aqui já está prontinho, ele já traz toda uma estrutura pronta para você, e eu quero esse modelo aqui, só por conta do plano que eu tenho aqui, ser um pouquinho mais alegre. Agora, eu posso trabalhar animação em qualquer objeto, mas eu vou trabalhar, vou pegar um ponto GIF, um GIF animado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, GIF, GIF.png. Por que PNG? Porque já vira uma GIF transparente, com fundo transparente, tá? Imagens. Ó, então aqui já é o fundo transparente. Se você colocar só GIF, pode ser que venha com fundo preto, fundo amarelo, enfim. Então eu vou pegar aqui uma GIFzinha. Deixa eu procurar uma GIF aqui, aqui ó. Homers. Que ele está andando, ó. Vendo que ele está andando? Então pode ser isso aqui mesmo, ó. Esse aqui é o fundo transparente, por isso que a gente coloca PNG. PNG também serve para imagens. Quando você quiser baixar uma imagem com fundo transparente, você já pesquisa fundo PNG. Eu vou botar no direito, vou salvar essa imagem. Salvar. Eu já tinha aqui ela, mas para você ver como é que faz. Salvei. Posso fechar. E agora, então, eu vou inserir uma imagem. Imagem. Eu vou inserir, então, está lá no desktop, né? Na área de trabalho. Desktop. Aqui, ó. Inserir. Então aqui está, ó. Fundo transparente. Então eu consigo ver o que está atrás. Eu posso trabalhar o tamanho, normalmente, aqui. Tá? Deixar, digamos, um pouquinho menor. Aí o seguinte. Animações. Animações, não transições. Adicionar animação. Então essas animações eu mostrei para você antes, tá? Nós temos aqui embaixo, ó. Caminhos de animação. Então você já define, por exemplo, como é que você deseja que seja o caminho de animação. Então digamos que você coloca a linha. Linhas. Então veja que ele desceu. Vindo, ó. Ele fez essa trajetória aqui, ó. Então para você mudar a direção dele, ó. Então se você visualizar, ficou assim, né? Ó. Ele está descendo. Mas eu não quero que ele desça. Então basta que você clique, ó. Vai aparecer os pontinhos aqui, ó. Vendo aqui, ó. Você direciona. Não, eu quero que ele desça. Eu quero que ele suba. Ou por exemplo, eu quero que ele venha para cá. Ó. Então você está mudando a posição original daquela linha. A trajetória daquela linha. Eu quero que ele venha, por exemplo, para cá. Aqui, ó. Tá vendo? Então se eu mudar, animar agora, ó. Ele vai andar até ali. Não, está muito. Vamos puxar para cá um pouquinho. Visualiza. Ó. Então é isso que faz a trajetória de animação, tá? Aqui nós temos a opção de ser feito. Por exemplo, não. Eu não quero que ele vá para cima ou para baixo, né? Eu quero, por exemplo, reverter. Então ele vai para trás, ó. Ficou estranho, né? Não. Eu quero ele reverter de novo, vai para frente. Aqui tu pode mudar a direção dele. Mas eu acho mais fácil você mudar como a gente fez aqui, né? Pega o pontinho e direciona para onde você quiser. Por exemplo, eu não quero linha. Eu quero, por exemplo, voltas. Ó. Vi que fez uma voltinha? Olha só a volta que ele fez. Isso aqui já é uma trajetória pré-definida, tá? Então, mas eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Ó. Vamos dizer, então, que essa volta aqui... Ó, tá vendo, ó. Ó, isso aqui é uma volta pré-definida, ok? Opções de efeito. Tu pode mudar essa volta aqui. Ou mais fácil aqui, ó. Editar pontos. Com editar pontos, tu pode pegar individualmente. Não, eu quero que ele pare aqui. Né? Porque aqui nós temos uma leve curvatura. Ok? Ó. Nós temos uma leve curvatura aqui. Olha. O que é que vai acontecer agora? Opa. Esse ponto aqui, né? Ó. Ele tem que terminar mais ou menos na mesma base aqui. Ele tem que caminhar aqui. Então, agora, se eu der um visualizar, ó. Veja aqui. E agora, ao invés de ficar a linha reta, ele... Correu. Ó. Ele tá seguindo o trajeto da minha curva aqui. Ok? Legal, né? Super simples, fácil e fica bem interessante. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu abrir o painel de animação. Eu vou clicar nesse painel aqui e vou dar um delete. Então, ele apagou a animação. Perfeito. Animações. Seleciono aqui. Animação. Então, esses aqui são os caminhos de animação básicos, tá? Aí, nós temos aqui, ó. Mais trajetórias de animação. Aí, agora, ele me abriu aqui pra você uma gama aqui, um painel cheio de animações. Então, tu pode brincar à vontade aqui, ó. Inclusive, as versões anteriores do PowerPoint tinham uma opção onde você podia desenhar a trajetória que você quisesse. Então, você dizia que ele vai subir, vai descer, vai pra lá, vai pra cá, né? Aqui, já não. Aqui, tu escolhe um desses modelos e você edita os pontos, como você viu agora aqui também. Não é difícil, é barbada, né? Então, eu quero para a direita, eu quero pular para a esquerda, eu quero pular para a direita. Vamos fazer pular, por exemplo, ó. E viu que ele já vem com o tempo pré-definido, ó. Duração. Bom, nós já vimos na aula anterior. Então, nós vamos aumentar a duração dessa animação. Reproduzir, ó. Aqui, tá mais lento? Só que ele tá descendo, né? Olha só, olha a trajetória dele. Ah, mas eu não quero isso. Não quero dessa forma. Então, vamos aqui, opções de efeito. Vamos editar os pontos. Só que, claro, vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque nós temos vários pontos agora aqui. Então, vamos fazer com que... Opa, deixa eu de novo editar os pontos aqui. Vamos fazer com que esse último ponto aqui, por exemplo, fique aqui. Tá vendo, ó? Depois, esse ponto aqui vai ficar aqui pertinho. Depois, esse aqui vai ficar aqui. Ó. Tu vai ter que editar ponto a ponto. Bom, e se eu não quiser um ponto? Bom, se você não quiser um ponto, já é outra história, tá? Você não pode dar a tecla Delete. A tecla Delete, ele apaga tudo. Você tem que dar... Você tem que pegar, por exemplo, editar ponto. Seleciona o ponto que você quer. Aí vai dar o botão direito. Aí tem a opção aqui, excluir ponto. Tá? Então, a gente pode excluir alguns pontinhos aqui. Que são considerados desnecessários. Desnecessários não, porque eles estão aqui, né? Mas, em vista que nós temos aqui muitos pontos. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, esse aqui tá bem confuso também. Deixa eu excluir. Deixa eu excluir. Vamos deixar aqui os pontos básicos, tá? Ó. Isso, aí. Aqui também, ó. Isso aqui tá meio doido. Então, ó. Bom. O que ele vai fazer? Aqui ele vai subir. Vai descer. Aí. Aí ele vai pular. E vai terminar aqui. E aqui ainda posso dar uma... Fazer uma curvatura, ó. Olha, ó. Apaguei alguns pontos. Aqui já me prejudicou. Então, esse ponto aqui, botão direito, excluir. Só pra gente ver como é que ficou, tá? Opa. Ctrl Z. Ô, cara. Ctrl Z. Aí. Visualizar. Um. Ô. Nada a ver, né? Horrível. Horrível. Tá? Tá? Então, basta que você trabalhe. Bom, você entendeu. Ok? Você entendeu aí, né? Que depois que você insere, basta que você coloque os pontos e você edite esses pontos. Tá? Então, com isso a gente pode fazer animações bem interessantes. Até agora, nós já estamos quase no final aqui do curso. Nós vamos criar um jogo. Onde nós vamos usar, então, bastante esse recurso aqui. Ligando ele com botões de ação. Quando eu clicar no botão, aí ele vai fazer alguma coisa. Ok? Então, é só pra você ver como é que funciona as trajetórias de animação aqui, você utilizando esse recurso. Certinho? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.